São três semanas ou quase um mês Que eu reparei seus olhos a primeira vez Lembro quando o coração parou E a respiração suspirou Pensei na hora nada demais Se apenas belos olhos castanhos normais Eu mal sabia o que me causou Aquele instante que parou Parou minha mente em torno de você A minha vontade, meu ser Parou minha vida, concentração Virou minha inspiração E virou minha inspiração Conheço tão pouco de você Mas parece que eu consigo entender Seus gostos, seus gestos, seus sinais Quando você chegar e quando vai Tão curioso ficar assim perdida Perdendo o sono e fora de mim Só agora sei o que causou Aquele instante que parou Parou minha mente em torno de você Parou minha mente em torno de você A minha vontade, meu ser Parou minha vida, concentração Virou minha inspiração E virou minha inspiração Virou minha vida, lonely with me A minha vontade, meu ser Parou minha vida, concentração Virou minha inspiração Parou minha mente em torno de você Parou minha vida, concentração Virou minha inspiração Virou minha inspiração Virou minha inspiração